Oi, pessoal, tudo bem? A nossa videoaula de hoje será desse porta-guaranapo, em formato de laço e fita, tá, gente? Eu usei aqui o fio Duna em ambos e o fio Dourado Encanto, tá, pessoal? O fio Duna equivale a um fio de numeração 4, vocês podem estar usando fio Amigurumi, fio Anne, o que vocês acharem melhor, eu só não recomendo fio mais grosso que o 4, ou de espessura 6, ou maior, tá, porque senão ele vai ficar muito grosseiro, quanto mais fino, mais delicado ele vai ficar. Aqui, ó, eu fiz nas duas cores pra vocês terem como opção para o Réveillon, o Ano Novo, e também para o Natal, olha, que maravilhoso. E aqui, ó, gente, o vermelho eu trabalhei com agulha de numeração 3, e fiz duas carreirinhas a mais aqui no laço, eu fiz no total aqui 10 carreiras. O branco, eu trabalhei com agulha de numeração 2,5, e fiz somente 8 carreiras aqui, duas a menos que o vermelho, tá? Como eu trabalhei com agulha de numeração menor aqui, o branco ele ficou mais estruturado, ficou mais firme, e o vermelho não ficou tanto, tá? Eu gostei dos dois, tá, gente? Confesso que eu fiquei apaixonada pelos dois, e também aqui, ó, no meio, o branco eu apertei mais, e ele ficou assim, desta forma que eu adorei esse detalhe, e o vermelho nem tanto, ele ficou assim. Mas, os dois, pessoal, eu fiz, eu trabalhei da mesma forma, tá? A única diferença foi essas que eu passei pra vocês. O vermelho tem duas carreiras a mais, trabalhei por 10 carreiras, e o vermelho trabalhei por 8 carreiras, e também a numeração da agulha. De resto, continua a mesma coisa, tá? Tá, gente? Daí, vocês escolhem aí a forma como vocês querem fazer, se vocês gostam mais firmezinho, mais estruturado, eu faço igual esse daqui. E se vocês gostam mais leve, não tão firme, faço igual esse daqui. Tá certo, pessoal? Eu fiz das duas maneiras pra vocês terem opções aí. Tá ok? Bora lá pra nossa videoaula, espero que vocês gostem, tá, gente? Ah, e também usei essa argola de madeira, ela é de 50 milímetros. Nós iremos fazer aqui um cordão com 40 correntes. Façam elas bem folgadinhas, tá, gente? Uma, duas, três, feito o cordão com as 40 correntes, nós iremos voltar aqui, ó, na terceira correntinha. Vamos contar aqui, ó, um, dois, volta na terceira com ponto baixo. Aqui, ó, terminei o meu cordão com pontos baixos, vou fazer uma corrente, eu já escondi meu fio aqui, tá, pessoal? E já cortei ele. Aqui, ó, esta corrente vai ficar fazendo a vez de um ponto baixo, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta em pontos baixos. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir no segundo ponto aqui, pegando somente aqui, ó, a alcinha de trás do ponto. Olha, um ponto baixo para cada pontinho de base. É bem facinho de fazer, pessoal, é somente esta repetição. Ida e volta, carreiras de ida e volta somente desta forma aqui. Vamos finalizar agora a segunda carreira aqui, ó, com ponto baixo aqui, ó, bem no finalzinho aqui, naquelas correntes iniciais. Faço uma correntinha que faz a vez de um ponto baixo e vamos vir aqui, ó, nesse pontinho aqui. Pegando somente a alcinha de trás do ponto. Estamos iniciando a nossa terceira carreira. E assim, pessoal, vocês vão trabalhar desta forma, ida e volta, por oito vezes. Estamos iniciando a nossa terceira carreira, vamos fazer mais cinco carreiras, tá? Totalizando oito carreiras. Não esqueçam de fazer esta última correntinha aqui, tá, pessoal? Fazer ponto baixo aqui, ó, na última correntinha, ou seja, aquela correntinha que a gente sempre faz no início pra subir. Tá? Pro nosso laço ficar bem retinho, não ficar torto. Tá? Eu vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Aqui, ó, pessoal, finalizei as minhas oito carreiras, eu cortei o meu fio, eu deixei um pedaço aqui de mais ou menos trinta, quarenta centímetros, e travei o meu fio aqui, pra ele não soltar. Nós vamos virar a nossa peça desse lado, pra que o fio fique aqui, ó, pro lado, pra parte de baixo. E vamos virar aqui, ó, eu vou estar usando agora o fio Encanto, dourado, mas vocês podem estar usando o fio da preferência de vocês. Nós vamos virar aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui nesse meinho, ó, tem aqui, ó, tem uma nervurinha aqui, aqui, aqui e aqui, nós vamos virar aqui, ó, bem no meio dessas duas nervurinhas aqui, tá? Bem aqui, ó, bem aqui na pontinha. Ó, sem fazer nozinho nenhum, nós vamos puxar esse fio, deixa um pedacinho aqui pra arrematar depois. E nós vamos vir trabalhando pontos baixíssimo aqui, ó. Aqui, ó, coloca a agulha aqui e puxa. Dá uma puxadinha aqui. E vem trabalhando pontos baixíssimo aqui, ó. No próximo pontinho, coloca a agulha e puxa o fio. No próximo também, vem costurando assim, ó. Coloca a agulha, puxa o fio. Coloca a agulha e puxa o fio. Até o final, tá, gente? Olha. Com essa mão, vocês segurem o fio, tá? E com essa, vocês vão puxando. Até o finalzinho ali. Não cortem o fio quando chegar no final, tá? Nós vamos ainda trabalhar com esse fio. Olha, somente isso. Aqui, ó, pessoal. Cheguei no finalzinho aqui, ó. Olha como que ficou. Nós vamos subir caminhando com pontos baixíssimo até aqui, ó. Continua no mesmo segmento. Porém, nós vamos subir agora aqui, ó. Até o primeiro pontinho aqui. Ou seja, a primeira correntinha que nós sempre fazia pra subir. Aqui, vocês vão fazer uma corrente. E vão vir aqui, ó. Nesse primeiro, no primeiro pontinho de base, no próximo. E fazer um ponto baixíssimo. Seguido de uma corrente. Por toda esta carreira, nós vamos trabalhar desta forma. Aqui, ó. Vem no próximo pontinho. Ponto baixíssimo. E uma corrente. No próximo ponto. Ponto baixíssimo. E uma corrente. Desta forma até o final, tá, gente? Olha. Que amor que fica esse ponto. Ponto baixíssimo. Uma corrente. E assim por diante. Aqui, ó, pessoal. Trabalhei até o último ponto. Ele fica assim mesmo, tá, gente? Fica ondulado assim mesmo. Agora, nós vamos descer aqui para esse outro lado aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Com pontos baixíssimos também. Vem caminhando. Até a pontinha ali. Olha, cheguei aqui na ponta. E nós vamos fazer aqui da mesma forma que nós fizemos aqui. Fazer uma corrente. Vem para o próximo pontinho. Ponto baixíssimo. Uma corrente. Novamente. Ponto baixíssimo. Uma corrente. Ponto baixíssimo. E uma corrente. E assim por diante. A mesma sequência, tá, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos formar o nosso lacinho. Nós vamos vir aqui, ó. Pegar esse fio. Nós vamos usar agulha de tapeceiro. Caso vocês não tenham agulha de tapeceiro, vocês podem fazer com agulha de crochê também. Tá? Vamos vir aqui, ó. Vamos dobrar o nosso laço. Bem no meinho, tá, gente? Gente, se possível, usem uma régua, tá, gente? Pra ficar bem certinho. Caso não tenha, vai no olhômetro mesmo. Tá? Deixa eu colocar esses fios aqui pra dentro. Pra não atrapalhar. Olha. Mediu aqui. Nós vamos costurar. Deixa eu tirar esses fiozinhos daqui. Aqui. Nós vamos costurar esta parte com esta. Vamos vir aqui, ó. Pode pegar no fio dourado mesmo, não tem problema, tá, gente? Pode pegar no fio dourado mesmo, não tem problema, tá, gente? Pode pegar no fio dourado mesmo. Em movimentos de vai e vem. Pula um pontinho. E vai para o próximo. Aqui, ó. Vamos fazer isso até o final. Vamos virar aqui. Aqui, ó. Pega bem na pontinha aqui de cima. Feito isso, olha, vocês vão puxar. Ó. Ele vai formar um lacinho. Agora, nós vamos fazer isso na parte da frente. Tá? Deixa eu tirar o meu fio aqui. Pra não atrapalhar. Ó. Caso vocês... Não tenha ficado bem centralizado, é a hora de arrumar agora, tá, gente? Ó. Bem centralizado. Vocês vão vir aqui, ó. Aqui em cima. Ó. E movimentos de vai e vem também, olha. Vai. E volta. Novamente. Desta forma aqui. Ó. Vou pegar bem aqui em cima no... No dourado. Fiz isso, agora é só puxar também. Igual fizemos... Com a outra parte ali. Ó. Puxa bem puxadinho, tá? Ele fica bem... Bem franzidinho. Ó. Segura. E vem aqui, ó. Pra parte de trás. E vamos fazer um nozinho aqui pra travar. Bem no meio aqui. Melhor. Vamos arrematar esse fio. Deixa eu pegar aqui por dentro. Pra não ficar aparecendo ali. Ficar o mais perfeito possível. Aqui. Vou por dentro aqui. Opa. Opa. Aqui. Puxa bem puxadinho. E arrematem o fio aqui, ó. Tem uns dois, três nozinhos. Pra ele não escapar. Se quiserem, podem colocar em um... Um pinguinho de cola. Tá? Pra reforçar. E vamos cortar esse fio. Aqui, ó. Agora, nós vamos usar esse fio dourado pra finalizar o nosso laço aqui. Vamos fazer assim, ó. Desta forma aqui, ó. Eu vou pegar esse fio menor. Vou passar ele aqui pra frente. E esse também. Vem aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Vamos vir aqui, ó. Bem no meio. Vocês vão passar três vezes esse fio, tá? Em volta do laço aqui. Mas, olha. Cuidem pra não... Não passar ele por cima um do outro, tá? Aqui, ó. Passei uma vez. Agora, eu vou passar a segunda... Bem apertadinho, tá, gente? Olha. Apertem bem. Vou passar a segunda vez. Mas, cuidem pra não fazer por cima, tá, gente? Olha. Vamos colocar do ladinho aqui, ó. Ele vai ficar mais bonitinho. Ó. Dá mais uma puxada. Novamente, ó. Do ladinho. Não pra não ficar um por cima do outro. Feito isso... Tá? Vira. Primeiro, vamos arrematar esse fio aqui. Tá? Depois, a gente ajeita o nosso laço. Faz um nozinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu arremato. Aqui, ó, gente. Eu uso a cola jeans. Pra arrematar o fio em canto. Ó. Deu um laço? E vem... E vem... Opa. E coloca... Um pinguinho de cola. Mais um laço. Melhor, mais um nozinho. Pra reforçar. E mais um pinguinho de cola. É assim que eu arremato os meus trabalhos com o fio em canto. Ele não solta, tá? Ele... Agora... Eu vou cortar esse fio. Deixa um pedacinho assim mesmo, não tem problema, tá? Vai ficar escondido. E olha. Agora, nós vamos ajeitar o nosso laço. Quem quiser usar ele assim, não tem problema, tá? A gente vai ficar lindo do mesmo jeito. Mas também dá pra deixar ele bufante assim. Não sei se é assim que fala. Olha. Cheinho assim também. Olha. Olha aqui, amor. Fica assim, desta forma. Tá certo? Agora, nós vamos fazer a parte de baixo do nosso lacinho. Se vocês quiserem puxar esse detalhe mais pra frente, pra frente, deixar esse detalhe mais pra frente aqui igual esse... Igual o meu vermelho aqui, ó. Olha como ficou diferente. Daí, vocês vão ter que ajeitar na hora de enrolar o fio em canto, ó. Aqui eu enrolei, ele ficou assim. E aqui eu puxei mais, deu uma dobradinha, ele ficou mais escondidinho aqui. Mas eu gostei assim também, olha. Com detalhe bem bacana. Tá? Agora, nós vamos fazer esta parte aqui, ó. Aqui, ó, gente. Vou vir aqui, ó, fazer o meu nozinho inicial. E vou fazer aqui, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Eu vou voltar aqui na segunda corrente. Pulo essa, venho nessa daqui com um ponto baixo. E sigo com pontos baixos até o final ali, ó. Ó. Venho com ponto baixo até aqui, ó. Até minha última corrente. Eu fiquei com... Um, dois, três, quatro... Cinco pontos baixos. E mais a correntinha aqui do início. Tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou subir com uma corrente. Esta corrente equivale a esse pontinho baixo aqui. O último, tá? E vamos vir aqui, ó. No segundo ponto baixo. E fazer ponto baixo pegando somente a alcinha de trás. Igual fizemos com o laço. Novamente. Ponto baixo. Até o final ali, ó. Aqui, o meu último pontinho baixo. E faço aqui, ó. Também vou trabalhar esta correntinha aqui. Olha, desta forma aqui. Subo com uma corrente. Esta corrente equivale a um ponto baixo. Por isso que nós temos que trabalhar ela também. Vamos vir aqui, ó. Para o próximo ponto baixo. Pulando este daqui, tá? Este primeiro aqui a gente não faz. Vamos vir aqui, ó. Para o próximo. Ou seja, aqui, ó. Fizemos um ponto baixo. Com esta corrente, fica como sendo dois pontos baixos. Três. Três. Quatro. Cinco. Agora, vamos trabalhar esta correntinha aqui. Seis. Tá, gente? Em todas as carreiras, nós vamos ter um total de cinco pontos baixos e uma corrente, que totaliza seis pontos baixos. Uma corrente, que faz a vez de um ponto baixo, vem aqui, ó. Para o próximo ponto baixo. E faz um ponto baixo. E assim por diante. É somente carreiras de ida e volta. Olha, agora vamos trabalhar esta correntinha aqui, ó. Vamos fazer um total aqui, pessoal, de doze carreiras. De ida e volta. Olha, gente, trabalhei por doze carreiras. Vamos conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, nós vamos diminuir aqui, pra formar aqui, ó. Esse biquinho aqui, ó. Pra ficar pontudinho, em formato de fita. Vamos vir aqui, vamos subir com uma corrente. E vamos vir aqui, ó. Nós temos, ao total, contando com a corrente, seis pontos baixos, certo? Agora, nós vamos ter cinco. Como que nós vamos fazer isso? Esse lado de cá vai continuar indo reto. E esse lado de cá, nós vamos diminuir, tá? Subir com uma corrente que faz a vez de um ponto baixo e vem aqui, ó. No próximo. Ou seja, temos dois pontos baixos. No próximo, três, quatro. Agora, vamos diminuir aqui, ó. Ou seja, nós vamos pular esse daqui, ó. Vamos vir direto pra correntinha aqui final. Dessa forma aqui, ó. Agora, na próxima carreira, nós temos que ter quatro pontos baixos. Tínhamos seis aqui. Aqui, acabamos de fazer cinco. Agora, vamos fazer quatro. Vamos fazer uma corrente que faz a vez de um ponto baixo. E vamos vir aqui, ó. Nós vamos pular esse ponto aqui, ó. Nós estamos diminuindo aqui, né? Nessa direção. Então, agora, nós vamos pular aqui, ó. Um pontinho. Já fiz uma corrente que faz a vez de um ponto baixo. E vamos pular esse daqui. Vamos vir aqui, ó. Temos dois pontos baixos. Três. E vamos fazer aqui o último na minha correntinha aqui. Quatro. Quatro pontos baixos. Agora, nós vamos diminuir pra três pontos baixos. Uma corrente. Que faz a vez de um ponto baixo. E vamos vir aqui, ó. No próximo pontinho baixo. Dois. E vamos pular um aqui, ó. Vamos pular e vir para esta corrente aqui, ó. Ficando com três pontos baixos. Olha, ela tá ficando pendente pra cá. Faz uma corrente. Aqui, vamos fazer dois pontos baixos. Uma corrente que faz a vez de um ponto baixo. E vamos vir aqui, ó. Direto para a corrente final. E pra finalizar... Uma corrente. Corta o fio. Ó. E trava ele. Bem firme. Olha, gente. Como é que ficou. Esse lado, ele desceu reto. E esse nós diminuímos. Tá ok? Agora, vamos fazer o outro lado. Aqui, ó, pessoal. Desse lado aqui, nesta daqui, nós fizemos... Nós trabalhamos por doze carreiras. Agora, a próxima aqui, nós vamos trabalhar por quinze carreiras. Antes de começar as diminuições. Vamos vir aqui, fazer o nozinho inicial. Ou melhor, aqui vocês vão ter que deixar um pedaço também. Tá, gente? Já ia esquecendo. Deixe um pedaço assim, mais ou menos uns vinte e cinco centímetros. Que esse pedaço, nós vamos costurar o laço na fita. Vamos vir aqui, ó. Fazer meu pontinho, meu pontinho inicial. E vou começar aqui. Eu já vou esconder esse fio, tá, pessoal? Pra eu poder cortar ele. Vou vir aqui. Bem aqui no início. E fazer um ponto baixo. Eu tenho que ter aqui um total de seis pontos baixos. Vem aqui, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis pontos baixos. Ó, esse fiozinho eu já vou cortar. Pra não atrapalhar. Uma corrente. E novamente, vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Pulo o primeiro pontinho aqui. Vim para o segundo. Ponto baixo. Pegando somente sempre a alcinha de trás do ponto. Cinco... E seis. Subo com uma corrente. Venho aqui e continuo fazendo os meus pontos baixos. Da mesma forma que nós fizemos aqui, tá, pessoal? Só que aqui nós trabalhamos por doze carreiras. Antes de começar as diminuições. E aqui nós vamos trabalhar por quinze carreiras. Olha, gente. Trabalhei aqui por quinze carreiras. Vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Agora, nós vamos começar as nossas diminuições. E agora, nós vamos fazer esse lado de cá reto, tá? E vamos pender esse lado pra lá. Vamos fazer uma corrente. Vira o trabalho e vem aqui, ó. Para o próximo ponto baixo e faz um ponto baixo. Nós vamos fazer aqui cinco pontos baixos. Temos dois. Três. Três. Quatro. Vamos pular aqui, ó. Esse daqui e vamos vir direto pra correntinha aqui. Totalizando cinco pontos baixos. Agora, nós vamos diminuir esse lado aqui, ó. Uma correntinha. E vamos pular aqui, ó. Vamos pular esse ponto, vamos pular um pontinho desse lado aqui e vamos vir pra cá. Tenho dois pontos baixos. Vou fazer aqui, mais um, três. E vou finalizar aqui, ó. Na correntinha, quatro pontos baixos. Agora, na próxima carreira, temos que ter três pontos baixos. Uma correntinha. Vem para o próximo ponto, tem base, um ponto baixo. Temos um total de dois pontos baixos contando com a corrente. Vamos pular esse pontinho e vamos vir direto aqui, ó. Para a correntinha aqui, totalizando três pontos baixos. Agora, nós temos que ter dois pontos baixos. Faço uma corrente, que faz a vez de um ponto baixo, e já vou aqui, ó. Fazendo ponto baixo direto nesta última correntinha aqui. Agora, eu faço uma corrente. E finalizo. Corto o fio, trava bem o fio aqui. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que ele vai ficar. Vai ficar desta forma aqui, ó. Agora, nós vamos finalizar a fita aqui com o dourado. Aqui, ó, pessoal. Nós vamos vir com o fio dourado aqui, ó. Nós vamos iniciar aqui, ó. Desse ladinho aqui, ó. Bem aqui na... Junto com esse nozinho aqui. Aqui, ó. Vamos puxar. O fio não precisa fazer nozinho inicial, tá, gente? Acho que nós vamos deixar um pedaço aqui pra arrematar depois. Vamos vir aqui. Nós vamos vir trabalhando uma carreirinha até a pontinha aqui com pontos baixos. Desta forma aqui. Aqui. Somente pontinhos baixos. Um ponto baixo para cada carreirinha dessas daqui, ó. Que nós fizemos. Aqui, ó, gente. Olha. Cheguei aqui no finalzinho. Bem na pontinha aqui, ó. Vocês vão fazer um ponto baixo. Três correntes. E aqui, ó. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Bem folgadinho. Não apertem, tá, pessoal? Ó. Fazer um picô. Com ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir até aqui com pontos baixíssimos. Tá? Esse fio aqui... Você deixa aqui pra trás, depois nós escondemos eles. Ele. Vem aqui, ó. Ó. Não puxem o fio. Deixa ele bem folgadinho, senão ele repuxa. Vamos fazer um ponto baixíssimo para cada carreirinha dessas daqui, ó. Desta forma aqui. Aqui, ó, pessoal. Vocês subiram com pontos baixíssimos até na mesma direção aqui onde nós iniciamos. Tá certo? Agora, nós vamos passar com esse fio para esse lado decal. Fazendo pontos baixíssimos. Olha. Desta forma aqui, ó. Coloca a agulha e puxa. Vem caminhando. Com o fio até aqui. Aqui. Fiz ponto baixíssimo até aqui no início, onde nós iniciamos. Agora, nós vamos descer aqui, ó, pessoal, com pontos baixíssimos. Porque aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Desta forma aqui, ó. Nós vamos colocar aqui. E se eu for, se eu continuasse trabalhando aqui, ele ia ficar do lado avesso. Então, eu vou trabalhando esse lado aqui, ó. Porque ele vai ficar assim, ó. Tá? Para ele ficar do lado direito. Vamos virar aqui, ó. Vamos descer com pontos baixíssimos. Não puxem, tá, pessoal? Faço bem folgadinho. Para ele não repuxar. Cheguei bem na pontinha aqui. Vou fazer três correntes. Vou fechar aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E vou vir aqui. Agora, nesse lado aqui, nós vamos fazer pontos baixos. E já vou esconder esse fio aqui, ó. Aqui. Um pontinho baixo para cada espacinho desse daqui. Ou seja, para cada carreirinha que nós fizemos aqui, nós vamos fazer um pontinho baixo. Olha, gente. Cheguei aqui. Venho aqui. Faço um ponto baixíssimo aqui. E corto meu fio. Aqui vocês arrematem esses fiozinhos, tá, pessoal? Se vocês quiserem passar ele por dentro, fazer um nozinho, não tem problema, porque ele vai ficar escondido. Olha, pessoal. Eu fiz o que eu recomendei para vocês. Amarrei um fio no outro e botei um pinguim de cola. Agora, nós vamos montar o nosso porta-guaraná. Olha, pessoal. Que amor que ficou esse laço. Fica maravilhoso. Se vocês não quiserem fazer a parte da fita aqui, vocês podem usar somente esse laço também. Olha, gente. É só prender na argola. Fica divino. Olha. Perfeito. Nós vamos pegar aqui e passar por dentro do porta da, perdão, da argola. Desta forma aqui, ó. Aqui, ó, a carreirinha de pontos baixos vai ficar pro lado de fora, tá certo? Olha. E a carreirinha de pontos baixíssimos vai ficar para o lado de dentro. Nós vamos costurar aqui de uma forma que ele fique assim, tá, gente? Abertinho, não assim. Daí, vocês veem aí como vocês... Façam como vocês acharam melhor, tá? Eu gosto ele mais abertinho assim. Aqui. Nós vamos costurar com esse pedacinho de fio aqui que nós deixamos. Vou vir aqui. Com a minha agulha de tapeceiro. Aqui, vamos deixar bem retinho. Retinho. E daí, volta. E daí, volta. Desta forma aqui. Tá, gente? Vamos fazer o nozinho aqui, pra ficar bem firmezinho. Fazer o nozinho aqui. Pra ficar bem escondidinho. Puxa. Agora, nós vamos colocar, aplicar o laço aqui em cima, tá, gente? Eu vou colocar bem aqui em cima. Eu vou colocar um pouquinho de cola, pra ele fixar melhor, pra ele colar melhor. Ficar preso, bem preso. Aqui, ó. Centralizo bem. E deixo. E deixo. Agora, eu vou costurar aqui, ó. Essa parte eu vou pregar aqui. E essa parte eu vou pregar aqui. Pra ele ficar bem estruturado. Vem aqui, ó. Abro ele aqui. E faço assim, ó. Desta forma aqui, ó. Esta parte, vocês façam como vocês acharem melhor, tá, gente? Não tem segredo nenhum, tá, pessoal? É como qualquer aplicação. Fiz um nozinho ali. Vem aqui. Fazendo um nozinho bem escondidinho aqui. Tá, gente? Opa, que escapou. Deixa eu vir aqui por dentro. Aqui, ó, pessoal. Passei o meu fio aqui por dentro, pra ele ficar escondido. E agora, eu vou prender aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vou prender esse outro lado aqui, ó. Prontinho. Ficou bem preso. Agora, vou arrematar o meu fio. Fazer bem escondidinho, pra não ficar aparecendo nenhum nozinho. Bem firme. E vou esconder o fio aqui, ó. Ó. Esconde o fio aqui por dentro. Que não vai aparecer. Volta aqui. E aqui, corta. Olha, gente. Agora, é só ajeitar. Da forma como vocês acharem melhor. Olha. Pelo lado avesso. Fica desta forma aqui. E aqui, o lado direito. Tá, gente? Olha. Se vocês quiserem abrir aqui, deixa ele mais abertinho. Fica a critério de vocês. Olha. Que graça que fica. Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Desta... Mais desta aula. E olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse vocês podem estar mostrando pras clientes de vocês. Como opção para o Réveillon, o Ano Novo. E esse para o Natal. É uma ótima opção. Pra vocês estarem pegando encomendas, tá, gente? Acredito eu que as clientes de vocês irão gostar. E espero de coração que vocês tenham gostado também. Tá certo, pessoal? Aguardo vocês nas próximas videoaulas. E era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri